Gente, presta atenção nesse caso aqui, ó. A Polícia Civil tá procurando um motorista de um carro de luxo que bateu em uma moto. Puxa vida, outro acidente de moto? Ô, meu amigo motociclista, um abraço pra você. Você gosta, né, daquele rolé? Ô, gente, tem que tomar cuidado com os motociclistas no trânsito, né? E presta atenção nessa história. O outro acidente com o motociclista, e de novo, o motorista tava errado, hein? O motorista, o motorista fugiu, bateu no motociclista e, ó, deu no pé. Uma mulher que estava na garupa, ficou em estado grave, acidente aqui em Belo Horizonte, bateu e fugiu? Tem coisa errada, hein? Quem vai trazer pra mim essa informação? A voz da juventude aqui no Alterosa Alerta com ele, Iago Rocha. Que história é essa, hein, Iago? Câmeras de segurança flagram o motorista de um Volvo de cor branca fugindo em alta velocidade. pelas ruas do bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de Belo Horizonte. O acidente foi na madrugada de domingo, na trincheira da Avenida do Contorno, no mesmo bairro. Mas as imagens só foram divulgadas agora. Testemunhas contaram para a polícia que, após bater na traseira da moto, o motorista do carro de luxo fugiu sem prestar socorro. Após a batida, o motociclista de 23 anos morreu no local. Uma mulher com a mesma idade que estava na garupa foi socorrida em estado grave. A polícia civil ainda está à procura do motorista do veículo envolvido no acidente. Um levantamento dos carros com o mesmo modelo e características já foi realizado. Esse ato covarde, desumano e criminoso não pode ficar impune. É melhor se apresentar ou a casa vai cair. Qualquer informação pode ser dada através do 8-1 ou diretamente na sede da divisão, na rua Sergipe 57. O delegado já avisou, hein? A casa vai cair. Ô, Renato, quando o cara foge, Renato, quando o cara foge, é porque tem coisa errada. Ou ele errou na hora do acidente, ou ele já tinha tomado uma, ou o cara está com o documento errado. Quer dizer, algum B.O. tem nessa história, né, Renato? Ô, Tiago Reis, todo mundo está sujeito a um acidente. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Mas o que é que a pessoa, se tiver certa ou se tiver cometido um acidente sem querer, o que é que ela faz? Para, chama o SAMU, presta o socorro. Se o pessoal quiser lixar, vai numa companhia da polícia, numa delegacia. Enfim, põe a cara a tapa, né? Não simplesmente some na neblina, como foi o caso desse motorista de Volvo, desse Volvo. E olha, Tiago, tem 35 modelos desse Volvo em BH. A polícia civil vai um por um, vai um por um, que é um carro que é de boa nada, filho. O carro desse aí não é para qualquer um, não. É top, filho. Eu nem sei quanto que é. Mas não deu para ver a placa, né, Renato? Porque a imagem ali, eu vi, está meio embaçada, vai ter que ir atrás de um carro com um por um, né, para poder localizar. Porque não deu para ver a placa, a imagem não estava tão nítida, né? E você viu a velocidade que ele estava. Ele, literalmente, ó, sumiu na neblina. E 400 mil reais, hein, um carro desse. 400, quanto, Tiagão? Tem quantos em Belo Horizonte? Tem quantos em Belo Horizonte? 35. Um é do Renato Rios Neto. Mas o seu é preto, então ali o carro é branco, você está mais tranquilo. Que ideia, Tiago. Estou falando, vai que pega, Renato, vai que pega. E o doutor Wagner Salles deu o recado. Você, motorista desse Volvo, se apresente, meu irmão. Se apresente, porque senão, ó, 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 a casa vai cair. Boa, Renato. Aliás, o doutor Wagner já adotou, né? A casa vai cair. Você viu que o delegado de polícia... O doutor Wagner Salles, ele é... Grande, doutor Wagner. Um abraço. 773. É isso aí. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Gente...